O Planifica SUS é uma estratégia de educação permanente para profissionais da área da saúde, em especial os que atuam nas equipes da Estratégia Saúde da Família e os que compõem a equipe multidisciplinar das unidades básicas de saúde. O Planifica é uma ferramenta que vai permitir aos municípios qualificar a sua atenção primária, você poder estruturar isso junto com a rede de atendimento da atenção secundária, a equipe multiprofissional e criar um padrão de atendimento nos municípios, de acordo com as suas realidades e, obviamente, respeitando a realidade também de cada unidade. Em torno de 300 profissionais participaram da capacitação proposta pela Secretaria de Estado da Saúde, organizada pela sétima regional. Entre os objetivos, reestruturar os serviços nas unidades após dois anos intensos de trabalho voltado à Covid-19. O projeto da planificação, ele visa justamente isso, a retomada dos serviços, porque com os dois anos da pandemia, muitos dos processos que eram realizados e que já estavam estruturados, eles se perderam. Então, a gente precisa retomar isso para que os profissionais consigam novamente ter aquele conhecimento da população que eles têm em domínio, que eles vão precisar transmitir esse cuidado e poder realizar isso com eficiência. Nesse momento de retomada de todos os serviços, as equipes enfrentam muitos desafios, entre eles, a grande demanda por atendimentos. A gente tem encontrado equipes pequenas, uma equipe muito reduzida, sobrecarregada, cansada desses últimos dois anos, né? Isso gera um grande impacto. A saúde mental da população e a procura da população neste ano, ela aumentou muito, demanda espontânea, né? Que nos últimos dois anos a população evitou procurar os serviços e agora tem buscado cada vez mais, né? O serviço de saúde para tentar suprir as suas necessidades, ser atendida no que eles precisam.